Deus não é sádico não, Deus quer te amadurecer, te levantar, te usar e fazer de você uma testemunha que o Deus que você crê não é uma religião, não é uma coisa para separar as pessoas, é um Deus verdadeiro que criou o homem para comunhão, com ele amém ou não? Então Deus quer te encher de alegria e de graça, neste tempo de graça, cutuca a pessoa do teu lado e diga você precisa sorrir mais meu querido, você precisa falar mais de amor e menos de ódio ao invés de você ficar falando o Brasil não tem jeito, o Brasil vai quebrar, não o Brasil não vai quebrar porque Deus tem um povo aqui que se chama pelo seu nome e Deus vai prosperar esse povo porque Deus é Deus, Deus é Senhor Deus ama fazer milagres com os seus quando tudo vai conta, Deus esfrega a mão e fala, é agora que meu nome vai ser glorificado então abre a tua boca e profetiza, chama a existência e os vales dos ossos secos na tua vida e deixa Deus te usar